O trabalho deles é o povo, porra! O que fica indo se não poder trabalhar? Aqui não tem bandido, não! Aqui não tem trabalhador! Ele tem que respeitar! Tem que respeitar esse filho da puta, nunca trabalhou na vida, porra! Que é vergonha pra família Grael! Me daria de lixo o que ele merece! Com todo respeito, com os irmãos, mas esse cara é um lixo! É um poste! Se ele não resolver até amanhã, a gente fecha essa porra! E, ô, quem tiver passaponista aqui, nem aparece amanhã tarde! Nem aparece! Você vai fechar uma ambulância, pra noite, pra tudo! Já a vida das autoridades! A gente tem que voltar a trabalhar! Só isso que ele tá pedindo! Que porra de absurdo é esse! Do povo tem que pedir pra trabalhar! País comunista, porra! Não quer trabalhar, vai pra Venezuela! Muito bom! Aqui, gente, você é trabalhador! Só tem trabalhador! Porra! Muito obrigado! E vamos continuar! Que coisa retícula! Tem que brigar pra trabalhar! Que porra é essa?